Já é bom antes, vem pra participar com a gente dessa nossa tarde. Boa tarde pra você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Resultou na apreensão de mais de uma tonelada de cocaína. E foi bem assim mesmo, viu, Rodrigo? Os guardas civis municipais lá de Salto estavam ali fazendo a ronda de rotina. Aí avistaram esse caminhão na Avenida Getúlio Vargas, em Salto, com a placa de Mato Grosso. Vamos ver, né, o que essa pessoa tá fazendo aqui na nossa terra, pro lado de cá. O motorista se mostrou um pouco nervoso. Eles decidiram, então, olhar ali o compartimento de carga. Tinha uns sacos de milho, mas ali no meio, no meio da carga de milho, foi achando um tijolo ali, outro aqui, outro ali. E cocaína, vários tijolos, então, de cocaína que estavam junto à carga de milho neste caminhão. Isso tudo foi ontem à noite lá em Salto. Claro, né, o caminhão foi apreendido, toda essa quantidade de cocaína também, além de dois celulares e uma quantia ali de R$210,00 em dinheiro. Conversando diante de todos esses fatos, né, o motorista acabou confessando para os guardas que trouxe, sim, toda essa droga lá do Mato Grosso para ser entregue em Salto. Até o momento, não temos informações do local onde seria feita a entrega dessa droga, mas ele disse que receberia R$5 mil para fazer esse transporte. Bom, saiu tudo fora do planejado, não recebeu o dinheiro e agora está preso. Rodrigo? Ah, o frete é uma micharia perto do valor da carga que ele transportava. Até o milho não está barato, Mas essa desgrameira, R$156 milhões. O que te espanta? O preço da droga? A mim, a mim, e a muitos, sem dúvida, a consideração dos preservados, de quantos não vão usar por causa dessa apreensão. Usar pela primeira vez, usar pela segunda, não, Rodrigo, é já dependente de 20 anos. Quantos não vão usar a primeira, a segunda, a enésima vez? Porque está em falta. Nós enfrentamos o inferno proporcionando carestia da mercadoria que ele quer colocar na tua boca, dentro de ti. Nós enfrentamos com informação, nós enfrentamos cheirando a boca do fi quando ele volta do festerepa, vê o hálito, conferindo as falanges para verificar se não tem dedo queimado, acompanhando com quem é que está saindo, com quem é que conversa. Vigilância. Vigiar e orar. Recomendação que um barbudo, filho de um carpinteiro, e que aprendeu esse ofício e andava lá para as bandas da Palestina, falava. Vigia e ora. Orar eu estou orando. E vigilância. Não dá para abrir mão. Parabéns aos guardas municipais, essa porcaria, o quanto antes precisa ser destruída, é o que ela faz, né? Destrói. E se a gente ficar mantendo a arquivada dentro de delegacia, é um perigo imenso. Quanto que você falou que vale? 156 milhões. Os bandidos podem ficar tentados em recuperar. Se dá para arrebentar com uma cidade, explodir bancos, se dá para escangalhar com o lugar que a gente quiser, não vai ser salto que há de nos impedir. É um risco imenso. Nós precisamos o quanto antes desfazer disso. E o caminhão também, né? Dá um jeito de botar num bingo aí, doar. O caminhão é nosso. E o motorista também passa a ser nosso dentro de presídio. E o motorista também passa a ser nosso dentro de presídio. Obrigado.